Saudações Automotivas senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse que é um pequeno vlog sobre o nosso querido Corolla senhoras e senhores, dos carros mais vendidos no planeta e esta unidade em especifico é de um grande amigo nosso, senhor André, o senhor pode vir para cá por favor? E seja bem-vindo ao Alma Automotiva, o André, que é o nosso só senhoras e senhores. Senhores, então o André é nosso correspondente do Rio de Janeiro no Alma Automotiva que está por lá de olho nas coisas que estão acontecendo e vai trazer também muitas coisas para vocês lá no site que aparece aqui embaixo, mas é um pouco polêmico o nosso passeio aqui, o nosso vlog, porque o André trocou um Jetta Turbão num Corolla, como é que é o nome? Ele tem um monte de nome. Corolla Alts Hybrid Premium. Corolla Alts Hybrid Premium, não cabe nem no documento provavelmente o tamanho do negócio. Mas eu passei o dia dirigindo o carro, o André veio fazer um bate-volta quase aqui em São Paulo, vai embora amanhã, mas eu passei o dia passeando de Corolla Alts Hybrid aqui e a gente que já testou carro elétrico e já andei em alguns outros híbridos, tem muita coisa interessante que eu achei aqui do Corolla Alts Hybrid Premium pra vocês. Então, bora André, vamos dar uma volta e falar das percepções? Vamos nessa. Vamos nessa, certo? Vamos dar uma volta, a gente já coloca vocês aqui dentro. Senhoras e senhores, Por dentro do Corolla Alts Hybrid Plus Advanced Premium, não sei das quantas aqui, que o Andrézão me convidou pra conhecer. A gente deu um bom passeio hoje, andamos alguns quilômetros aqui totalmente no uso urbano, né André? 100%. E aqui, ó, pra mim, no computador de bordo dele, marca 16.5 quilômetros com um litro. E posso te dizer, você quer partir do porquê que você trocou um carro pelo outro? É, eu acho que o número fala por si, né? Quanto fazia o Ijeta Turbo? Só pra gente ter uma ideia. Tráfego 100% urbano, ele não fazia mais que 9. Caraca, 100% mesmo? E na estrada era um pouquinho mais econômico? Na estrada ele fazia 14. 14. E aí tava pesado, em tempos de gasolina, então como eu falei, o Andrézão veio lá do Rio, gasolina no Rio hoje, só pra contextualizar, mas barato, você falou que tá 7,20? 7,20. Então, uma gasolininha de 7,20, cara, é pesada a brincadeira, né? É, pesada. Você roda bastante. Então, o André veio do Ijeta pra cá, eu acho que isso é legal, pra falar sobre... Eu quero que você fale agora, como proprietário, você tá com esse carro há quanto tempo? Um mês. Um mês. Sim. Como proprietário, fala aí, o que você gostou, o que você adorou, o que você não gostou? Antes de eu entrar aqui, um monte de coisa. É, bom, são mundos completamente diferentes, né? A gente tem um carro, uma proposta mais esportiva, que era o caso do Ijeta, o motor... Era um Ijeta, qual que era o modelo? Era um Ijeta 4 TSI. TSI. Né, um carro com... Que nem era o GLI, né? Não, não era o GLI. A gente tá falando da versão top, que era de luxo, era o Highline. Era o Comfortline. Comfortline, ainda não estamos nem falando nem do mais do Chuovo. Mas é um carro com 150 cavalos e 25 quilos de torque, e disponível a mil e alguma coisa, as rotações. Então, você tinha... Fomos, inclusive, no Track Day, né? Na entrada, que foi uma delícia. Exatamente. Então, é um carro que te entrega muito torque em baixa e você tem um canhãozinho ali que te arranca um sorriso quando você precisa dar uma acelerada mais forte. Mas a questão do combustível realmente faz a diferença quando você tem um uso urbano severo, que é o meu caso. Então, eu rodo, em média, de 2 a 2.500 quilômetros por mês. E você ter um carro que você tem o mesmo conforto, um pouco melhor até do que o Jetta. É, que o propósito é mais conforto. O conforto é melhor do que o Jetta e você perde um pouco da esportividade do carro, né? Não é um carro que te entrega aquela potência, mas também não é, em contrapartida, não é um carro morto, digamos assim. Se você der uma pisada... Que tem um desempenho satisfatório. Esse consumo, né? Esse consumo de 16,5 que está aparecendo aí... Acho que é porque a gente pegou muito trânsito, né? Não, é porque eu vim na tocada rodoviária. E na tocada rodoviária ele usa mais o motor a combustão. Agora, se você tiver um trajeto exclusivamente urbano, você consegue arrancar médias que eu já fiz de 20, 21, 19. É melhor do que quando você mistura os dois ciclos, né? Urbano e rodoviário. Aliás, para quem nunca conviveu com carro elétrico ou híbrido, aliás, quem quer saber até de um carro elétrico, a gente testou o Nissan Leaf. Vamos deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem esse vídeo. Mas para quem não conviveu com carro híbrido ou elétrico, isso é uma coisa engraçada, né? Porque no 100% a combustão, a gente tinha aquela realidade que a estrada é sempre mais econômica do que o uso na cidade, o uso urbano. No híbrido e no elétrico é ao contrário, eles são carros mais econômicos na cidade do que no uso da rodovia. Então é uma inversão de pensamentos engraçada num primeiro momento, mas que depois você compreende que o motor elétrico aqui, ele atua muitas vezes até 50 km por hora, 100% no elétrico. Então você imagina que ele está gastando nada de combustível, até 50 km por hora. Mas, fechando e inclusive contando, temos aqui atrás Vitão. Vitão está ali atrás, ele está sem microfone, mas é que ele está com medo da chuva, tá gente? Porque está tudo preto aqui e vai cair um puta de um toró e a gente não quis deixar ele lá no meio da chuva. Então, senhoras e senhores, contamos aí um pouco por que o André trocou um Jetta num Corolla. Até podemos contextualizar aqui, quanto está um Corolla desse agora? 189.900 reais. Então, com esse preço na cabeça e com o que vocês já estão sabendo de quanto ele gasta de dinheiro por km por litro e quanto ele gasta de gasolina, eu vou trazer vocês para conhecerem um pouco do carro e entender o que eu achei de muito legal e o que eu achei que podia dar uma acertadinha a dona Toyota, porque o precinho é salgado, certo? Então, corta aqui para a nossa câmera que a gente já vai conversar. Bom, galera, vamos lá. Vou fazer uma passagem rápida aqui no Corolla, para vocês terem uma ideia como é o carro por dentro. Então, temos aqui um volante multifuncional, certo? Com uma pegada bem gostosa, um couro muito bacana aqui. Dele projeta. Não, não tem diferença. Não tem diferença, tá. Cara, o painel tem dois modos. Um modo mais digital e esse modo que ele cria esse velocímetro analógico. Eu vou ser sincero que o velocímetro digital é muito melhor de ser usado. Mas o velocímetro analógico é muito bonito. Ele fica com uma grafia muito bonita aqui no painel. E podem ver, senhoras e senhores, que nós não temos a presença do Contagiro. A gente tem aqui, esse carinha aqui, que ele está no off, quando o carro está desligado. Aqui, o CHG é de Charge, que ele está carregando. O Eco, que é a faixa de pilotagem que você está andando mais correta. E o Power, que é Power. Quando você quer andar, senhoras e senhores. Aqui, temperatura do motor. Aqui, o nível do tanque de combustível. Que eu vou falar para vocês que nós andamos para caramba hoje, né André? E ele quase não se mexeu. E aí, aqui tem a média total, como ele vê na rodovia, 16.5. Certo? Quantos quilômetros tem para andar. E aí, aqui está no neutro, está tudo pronto. E aqui, passando para a região do câmbio. A gente tem os modos de direção. Que ele tem o Eco, o Power e o Normal. O Power, quando você quer Power. O Eco, para você economizar. E o Normal, quando você está no dia normal. Enfim, desliga aqui o controle de tração. E aqui, quando você liga, o modo EV, que ele torna-se elétrico. Até os 50 km por hora, 100% elétrico. Um carregador de indução, curioso, né André? Curioso. Curioso. Porque você pode ligar ou desligar ele, tá vendo? Tem um botão aqui, ó. Desliguei. Aí, se eu clicar, eu liguei. E o meu celular vai iniciar a carga. Eu achei engraçado ter um botão de Power para isso. Temos o botãozinho de Power azul aqui, também. Bem condizente com a proposta do carro, né? A Toyota usa muito essa grafia azul quando o carro é híbrido, né? Temos aqui o ar-condicionado Dual Zone. Que funciona muito bem no modo Eco. Isso foi um negócio que me surpreendeu. Hoje está um dia muito quente em São Paulo. Deve ter feito uns 35 graus. E aqui o multimídia. Que a gente tem um comentário à parte, né, seu André? É, o multimídia deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Ele tem um funcionamento bem letárgico. Por exemplo, você clica no mapas aqui. Ele abre, ó. Cliquei aqui, tá vendo? Olha o tempo. Olha o tempo que ele leva para abrir. E quando você também digita todo o endereço. Ele leva muito tempo para achar. Então, se você estiver perdido e precisa sair logo do lugar, não conte com esse GPS, senhoras e senhores. Então, assim, uma crítica que a gente pegou aqui usando o carro foi sobre esse carinha. Eu não gosto muito do desenho dele. Eu brinco que parece que o cara desenhou o carro inteiro e ele esqueceu essa tela. Ele pegou e enfiou a tela aqui. Não é uma coisa que me agrada. Embora, diferente da maioria dos Toyotas, o painel desse carro, o habitáculo dele, tem um desenho que me agrada bastante. Certo? Temos aqui um retrovisor fotocrômico. E aqui um botão que é outra tampinha que parece que o cara esqueceu e colocou ali. Mas são pequenos detalhes de design que não desmerecem o geral do carro. Um console central muito bonito. E uma reclamação do André. De acordo com ele, a gente tem uma falta de porta bugiganga aqui, né? É. Deixa um pouco a desejar. O Jetta tinha mais porta bugiganga, a escola alemã. Pelo menos um lugar para você botar uma carteira e um telefone, não tem. Você ou carrega ou deixa ali escondido. Se tocar, você não vê. Entendi. Eu, pelo menos, esqueço que está tocando e nem vejo. A carteira você bota no bolso ou você bota aqui. Entendi. E aqui tem um porta-copos. Um porta-treco aqui e um porta-copos. E, senhoras e senhores, duas coisas. Uma coisa muito legal e uma coisa que eu achei um pouco antiquada. Falando da antiquada, primeiro, o freio aqui, queridos, é um freio normal de mão, uma alavanca aqui que você puxa. Eu acho que para um carro desse preço e com tanta tecnologia embarcada, podia ter um freio lá no botãozinho bonitinho. O cara também já põe no parque ali e já puxava. Certo, dona Corolla? Dona Corolla não, dona Toyota. Resolve essa aí para a gente. Aqui temos... Como é que é o nome, Andresão? É o farol auto automático. Isso aqui é bem legal. Então, você está numa via à noite, com o farol auto ligado, que não estiver passando o carro, uma via escura, de uma estrada vicinal pequena, ele vai ali adaptando. Passou um carro, ele desliga. E ele já está me reclamando aqui. A bateria de tração precisa ser protegida. Evite a posição. Vamos colocar no parque. Certo, pronto. Aí agora ele parou de apitar essas coisas da modernidade. E o Vitão, ele está no mutim ali, mas ele gostou de uma coisa que eu gostei bastante. Os bancos, eles são um chocolate preto e branco aqui, ó. Dual color. É, dual color, de acordo com o Vitão e esse, ó. Dual color. Ai, dual color. É esse dual color. Não, mas ele é legal porque a parte onde este animalzinho está aqui sentado aqui, ó, de baixo, onde está as carças sujas dele aqui, ó, é um cinza escuro. E a parte de cima é um berge, um baunilha, não sei. Mas é legal porque a parte mais suja, ela é escura e a parte que é menos suja, são suas costas, que são aqui a sua caixola, elas são mais claras. Então eu acho que é um detalhe legal. Enfim, a Toyota foi muito feliz no desenho interno desse carro e no desenho externo. O Vitão, ele está falando, mas vocês não devem estar ouvindo por causa do áudio. Mas ele gostou muito lá de trás, pelo sono que ele teve durante o passeio. Eu chego a ser um animal de grande porte, igual o João Anacleto. Aliás, gente, continua na hashtag Vitão quer conhecer o João Anacleto. Mas o João Anacleto está bem confortável. E tem porta-treco aqui. Tem porta-treco. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo o que o Vitão está falando, que ele está sem microfone. Mas enfim, o habitáculo aqui é muito legal. Agora vamos trazer a câmera aqui para cima, eu vou explicar um pouquinho da percepção ao volante, certo? Corta. Bom, senhoras e senhores, a bordo do Corolão aqui, Haig Hybrid e um monte de outras coisas mais que eu vou demorar uns três dias para decorar, mas o André vai embora amanhã e eu não vou conseguir decorar. É a auto-sagro de primeiro. Exatamente. Então, aqui com o nome e sobrenome de Corolla, senhoras e senhores, a direção dele, tem um negócio bem interessante, a direção quando eu digo a forma de dirigir, que é o B, que está presente no carro elétrico também, como o Leaf que a gente dirigiu. Ele é um modo que regenera mais a bateria, certo? E aí é legal também ter uma forma de condução aqui, que foi a que eu mais gostei. Colocar aqui essa grafia que mostra de onde a força está vindo, né, André? Exato. Se ele está vindo do motor a combustão, nesse momento a força está da bateria para as rodas da frente. Se eu acelerar, ele vem tanto da bateria quanto da roda da frente. E quando eu solto o pé do acelerador no B, ele mostra uma setinha verde que vai para trás, que quer dizer que está carregando a bateria. Exatamente. Então ele tem um comportamento bem legal aqui, você entende como é que é o jeito mais legal de você dirigir para você carregar a bateria, para você fazer uma condução mais efetiva, através desse gráfico aqui, completamente interativo, que eu achei bem legal. É, e você usa ele a seu favor, né? Sim, essa é a ideia, né? Você ter isso aqui para você carregar mais a bateria, para você entender quanto que vem a força. Para otimizar o uso das baterias e... É, o carro começa a te dar uma informação muito lúdica, né? Para você ficar... A sua interação com a minha máquina ser mais efetiva. Dirige de modo mais econômico. Exatamente. E, senhoras e senhores, estamos no modo power agora. Vamos lá falar para o pessoal aí. O pessoal chatos de plantão, nós não estamos comparando com um carro esportivo. Quer ver carro esportivo? Tem no canal também, senhoras e senhores. Mas ele não é um carro esportivo. Mas ele não é um carro lento. Ele é um carro que tem um desenvolvimento, ele tem um desempenho ok, bom, para a categoria dele. E ele me surpreendeu positivamente. Porque como eu vim de um Jetta TSI 1.4 Turbo, eu já comprei o carro pensando que... Que ia ser chato. Que ia ser chato. Mas como nesse momento a economia de combustível era o que mais me importava, eu falei ok. Tanto que quando eu fiz o test drive do carro, eu não fiz no Corolla Sedan, eu fiz no Corolla Cross, que é mais pesado. Mas é híbrido também. É híbrido também, exato. Você fez no... É híbrido também, exato. Você chama Corolla, Cross, híbrido, raiva, 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 raiva. Exatamente, eu não sei bem o nome do carro, mas era o híbrido. E eu achei o desempenho do Corolla Cross ok. Eu já sabia que seria ruim, mas eu achei ok. E, bom, pensei, se o Corolla Cross, que é mais pesado, me entregou isso, eu acho que o Sedan vai ser mais legal, porque é mais leve. E foi uma grata surpresa. E tem um sentimento de gravidade mais legal, né? Para a gente ir embora de carro. É muito mais legal. Aliás, o senhor André é o escritor do nosso texto, salvem o Sedan. É uma curiosidade interessante, né? O Corolla Cross, ele não tem suspensão traseira independente. É eixo de torção, né? É, o que torna esse carro aqui muito mais legal de dirigir. Inclusive, eu vi uma tocada muito boa na estrada ontem. Tem uma serrinha legal, né? Do Rio para cá. É, tem uma serrinha legal, mas ele vem copiando a curva. Você vem a 130, 140, você pode entrar sem medo de ser feliz que o carro não vai sair. Isso é legal. Você que estava no jetão lá e você queria... E o J tem eixo de torção na traseira também. Ele não tinha suspensão independente nas quatro rodas. Então, eu acho esse carro aqui mais interessante de curva. E também, assim, o motorista médio, ele não vai andar a 180, mano. Ah, sim. Ele vai andar em uma velocidade média. Mas, mesmo assim... Mesmo a 120... Mesmo a 120, você tem mais segurança que você tem uma suspensão mais efetiva. Exatamente. Certo? Mas o que eu te falei, o carro me surpreendeu muito. Vou falar dos pontos positivos aqui. Se você tiver qualquer coisa para me corrigir ou para complementar, você fale. Ok. O carro tem um nível de ruído interno muito baixo. Não tem um barulho de acabamento aqui dentro. A montagem do carro, o pessoal aqui, o pessoal do soft touch, pode ficar feliz porque é tudo soft touch. O carro é todo bem montadinho, tá? O carro tem um rodar muito macio. Apesar que tem uma roda, acho que tem uma roda aqui de aro 17. Tem um rodar muito macio. A suspensão faz um trabalho muito bom para não passar muita movimentação da carroceria para dentro aqui do carro. Isso foi uma coisa que me surpreendeu e deu bastante. Uma coisa que eu que tive uma Fielder 2005, até pela época, é um carro de ergonomia muito fraca. Aqui a gente tem um carro de ergonomia muito boa. Tem um volante que vem aqui para frente, eu gosto dessa posição de dirigir. Tem aqui um banco elétrico do motorista, onde permite bastante. Tem um range de regulagem muito grande, certo? Então assim, eu achei a ergonomia do carro muito boa. A percepção do carro ao volante é muito boa. Evoluiu como Corolla. É um carro mais gostoso de dirigir do que os Corollas mais antigos, que podíamos falar que os antigos eram mais volvorola. Aqui a gente tem um Corolla mais gostoso de dirigir. Não é um carro esportivo, mas é um carro muito bom para o dia a dia, que eu teria para todo dia e que o senhor fez uma boa escolha em ter para o dia a dia. E que aí também no canal vai ter o brinquedo seu de final de semana. Que vem aí, fiquem, coloca aqui embaixo. O que vocês acham que tem a cara do André de brinquedo de fim de semana? O que será? O que será que vai vir? Vai aparecer numa automotiva. É um projeto muito legal. Um projeto muito legal, muito extenso. Já está há quase dois anos. Quase dois anos, mas que o cara já está fazendo uma obra de arte sobre rodas. Eu gostei muito, senhoras e senhores. E quando o senhor passar aqui, toma cuidado com a lombada. Certo? Cara, eu gostei bastante do carro. A ideia foi fazer um vlog curto aqui para falar um pouco da percepção ao volante do carro. Tem outras tecnologias, tem o piloto adaptativo, tem o monitor aqui de faixa. Quando você vai fazer uma barbeiragem, ele vai te avisar. Então, assim... Ele corrige, inclusive. Ele corrige no volante? Corrige no volante. Isso eu não sabia. Então, assim, é um carro com uma tecnologia embarcada muito boa. Podia ter uma câmera 360, né? Que nessa faixa de preço, eu acho que já... Podia ter um alerta de ponto cego. Isso, você tirou as palavras da minha boca. Eu podia ter um alerta de ponto cego. Então, assim, tem os seus pênaltis? Tem. Mas é um carro bom, como todo Toyota. É um carro extremamente confiável. É um carro que a gente sabe que vai durar muito tempo. E, cara, ele tem um comportamento muito legal de híbrido aqui. Ele não é um carro lento, não é um carro letárgico. Mas ele não é um carro esporte. Então, assim, achei uma baita escolha para o dia a dia. E dois pontos interessantes, né? O carro tem cinco anos de garantia. Isso é ótimo. E o sistema elétrico tem oito anos de garantia. Ah, então o motor elétrico tem garantia do que o resto do sistema do carro. Exatamente. Cara, isso é um negócio que te deixa mais tranquilo. É, mais tranquilo. E para quem fica aí dois, três anos com o carro, cara, você tem uma revenda. O que você vai procurar um carro desse daqui usado, você vai saber que o carro vai estar legal, vai estar na garantia. E quem comprou ele novo vai ter uma boa revenda. Um bom pós-venda. Um bom pós-venda. E o IPVA também, né? IPVA é mais barato. 1,5%. E você veio para São Paulo que tem rodízio. Lá no Rio não tem. Não tem rodízio. Não tem rodízio. Inclusive, hoje seria o rodízio do carro. E a gente rodou tranquilamente, livremente pela cidade de São Paulo com o Coralão, sem ficar preocupado com as multas. Certo, senhores e senhores? Reisão, valeu. Foi uma experiência muito legal. Vamos fazer um fecha ali fora. Vamos encostar aqui de volta na Rua da Fraternidade, nesse ambiente tão verde num carro, inclusive, que tem muito menos emissão, né, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso passeio do Coralão e chave presencial que a gente esqueceu de falar, tetinho solar. O desenho desse bichinho ficou muito bonito, né, André? O Coralão ficou muito bonito de traseira. Muito legal. Vem escrito aqui, ó, Hybrid, Altos. Todo Full LED também. Todo Full LED. O farol é muito bom, Full LED. Ainda vamos dar uma passeada de noite. E, para você que gostou, que é desenho do Alma Automotiva, senhoras e senhores, tem lá na loja. Diz a lenda que dá cerca de 18 cavalos, tá? Não sei se isso é verdade. É verdade. É verdade? É verdade. Eu percebi. Senhoras e senhores, se você chegou até aqui nesse vídeo, o meu muito obrigado. Deixa o seu like, por favor. Deixa o seu comentário. Manda para os amigos. Se inscreve no canal. Verifica lá se você está inscrito, que isso ajuda muito a gente a crescer e a fazer mais conteúdo para vocês. E se você gostou dessa camiseta do Andrézão ou essa minha camiseta, você pode entrar em www.almaautomotiva.com.br, que além de ter todas as matérias lá completas e um site cheio de coisas para vocês que gostam de carro, tem também a nossa loja online, onde você pode comprar essa, aquela e todas as outras. Inclusive o Andrézão comprou uma nova hoje, né? Comprou uma nova, safra nova, novidade que tem aí, a linha de rodas lendárias e o cachorro latino, ele gostou também. Então é com o cachorro se manifestando e o corolão que gasta pouco que eu vou ficar por aqui e vamos mais passear em São Paulo com pouca gasolina. Certo? Bora, Andrézão? Bora. Fechou. Abraço. Sim. De novo, o carro não é... De novo, o carro não é... De novo, o carro não é... Corta. Só um mofadinho aqui. O Jonas, oh, little Jonas, what happened? Que, little Jonas? É, só um mofadinho, eu não quero que little Jonas. Oh, man, I can't believe that. Oh, little Jonas. Porca, mas eu faço gravação com três pessoas dentro do carro. Take little Jonas to the hospital. Emergency, emergency. Não, velho, mas não tinha nem acabado de gravar. Eu tava chegando e você meteu o biruta. Não, não, você tá descontrolado, velho. Isso aí, descontrole. Não, isso aí, descontrole. O Vitão, ele tá conversando com a almofada aqui, velho. Não, é descontrole isso aí, Vitão. Não, isso aí, descontrole, pelo amor de Deus. Ele ficou, ele ficou, ele ficou, ele ficou, ele ficou todo rodando. Ele ficou todo rodando com o negócio. Emocionado que ele gosta de Toyota. Tchau, 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 tchau. Ó, pra fora. So, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.